É a fama, descanso no olhar E assim, desfaço no vê-lo E azul e mar A ribeira eu encosto a cabeça Da almofada, da cama me pejo Com lençóis, rodados à pressa Na cambraia de um beijo Lisboa, menina e moça, menina Da luz dos meus olhos vêm, tão cura Teus cheios são as ruínas, menina Regal que me traz à porta, ternura A celeira, a celeira, a ponta de luz A celeira, a celeira O ar na carreira mais sentida Lisboa, menina e moça, amada Cidade mulher da minha vida No terreiro, eu passo por ti Mas da graça, eu vejo-te nua E hoje subi Teus mulher da rua E no bairro mais alto do meu sonho Vou juntar o que sou inventar Água ardente de vidro, que me faz cantar Lisboa, menina e moça, menina Da luz dos meus olhos vêm, tão cura Teus cheios são as ruínas, menina Regal que me traz à porta, ternura Cidade é ponto luz, por nada Lisboa, menina e moça, amada Lisboa, menina e moça, amada Cidade mulher da minha vida Lisboa, no meu amor, deitada Cidade por minhas mãos, despedida Lisboa, menina e moça, amada Cidade mulher da minha vida O que é isso?